Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes O Enia Cis aqui com vocês pra gente falar um pouco sobre o Clube do Remo Quem achou que hoje não ia ter vídeo do Legazo se enganou, né? A gente vai trazer aqui as informações, o tempinho que eu tiro aqui Hoje o meu tempo tá na correria, vocês estão vendo aí, não tô nem no estúdio Mas a gente tira um tempinho aqui pra trazer as informações pra vocês do Clube do Remo, beleza? Vamos falar aí do time do Remo que vai enfrentar o Cruzeiro Também vamos falar do Cruzeiro que tem problemas contra o Remo E também vamos falar de um atacante que acabou de sair do rival E pode pintar no Remo no Bainão 2022, deixa eu falar um pouco mais sobre isso Mas antes meu amigo, peço pra você, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações Ao longo aí de 25 mil inscritos, vamos postear 3 camisas do Clube do Remo pra você Então já se inscreve aqui, deixa essa moral pra gente Se você também quer comprar um óculos, tá no lugar certo A Ediótica tem as melhores lentes e armações do mercado por aquele precinho especial Vá lá na Ediótica, diga que você é inscrito no Legazo Lino Consiga aí o seu desconto, que é merecido, né? Você acompanha aí com o Legado, você tem direito a desconto com os nossos parceiros aqui Vá lá, tire o seu óculos, liga pra Ediótica, o exame também Eles fazem exame lá, um atendimento super bacana O Ed é um cara muito, super gente boa Então vamos entrar em contato com eles lá Diga que você é inscrito no Legado e ganhe seu desconto Se você também quer comprar um carro e adquirir seu veículo É só entrar em contato aí com a ST2 Veículos As melhores condições pra você adquirir seu carro Você vai encontrar lá na ST2 Veículos E ainda vai ganhar mil reais de desconto Por ser inscrito no Legazo Lino, tá esperando o que? Vá lá na ST2 Veículos Diga que você é inscrito no Legado e ganhe aí seu desconto Então sem mais delongas meus amigos, bora pro vídeo Bem meus amigos, antes da gente falar aqui das informações Eu quero dizer pra vocês que nós estamos indo com a campanha aí Minha Camisa do Leão no Natal, tá? É o pixie mínimo de 20 reais, você faz aqui E todo o dinheiro arrecadado a gente vai reverter em materiais do Clube do Remo Camisas oficiais do Remo, você vai poder escolher o tamanho, a cor da camisa Tudo mais O quanto que a gente arrecadar aqui A gente vai fazer comprar lá produtos do Remo Pra ajudar o nosso time também E também no final do ano, quem sabe você com 20 reais Não pode ganhar uma camisa oficial do Clube do Remo Então já ajuda aí, vá lá no Instagram Qualquer dúvida vá lá no Instagram que a gente responde vocês, tá bom? Então vamos lá pras informações do Remo, né pessoal? O Remo que vai tentar dar fim aí é o jejum O Remo que não ganha 5 jogos Que são 3 derrotas seguidas, a situação do Remo não é boa no campeonato Mas amanhã a gente tem um fio de esperança, né? Torcedor do Remo não pode desistir nunca Eu não desisto nunca, apesar de a gente criticar aqui e cobrar Mas também a gente tem que apoiar E o legado tem essa marca também de apoio a esse time, tá bom? Amanhã o Conceição vai tentar aí uma vitória pra cima do Cruzeiro No primeiro turno a gente venceu por 1x0 E o retrospecto do Remo é muito bom contra o Cruzeiro Lembrando que a maior goleada entre esse confronto Pertence ao Remo 5x1 Em pleno Mineirão, tá? No mesmo palco que amanhã acontecerá o jogo Mas a gente vai falar um pouco agora do adversário, tá? O Cruzeiro que tem aí desfalques pra essa partida, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso Vindo de um empate e uma derrota O Cruzeiro com 39 pontos Trata como dúvida o lateral esquerdo de Anvicto Aquele mesmo que jogou no Remo, tá bom? Que se recuperou de uma trombose no olho esquerdo Mas dificilmente terá condições de atuar Já Matheus Pereira lesionado também está fora Mas, assim como uma das opções é o atacante Felipe Augusto Que nessa temporada já atuou como ala esquerdo, tá? Ele pode jogar no lugar do Jean Victor Já o Remo vindo de três derrotas consecutivas, meu amigo Na Série B entre campo pressionado pela vitória Então esse é o prognóstico aí das duas equipes, tá? O provável time do Cruzeiro pra amanhã, tá meus amigos? É o Fábio, o goleiro, o Romulo ou o Cáceres Ramon, Eduardo Brocchi e Felipe Augusto Lucas Ventura, Ariel Cabral ou Romulo Marco Antônio, tá bom? No ataque, Vitor Lec, Bruno José, Thiago ou Marcelo Moreno Se o Marcelo Moreno jogar amanhã, de olho, tá Conceição? Conceição, se o Marcelo Moreno jogar amanhã Não inventa de mal nessa defesa O Marlon não vai dar conta de marcar o Marcelo Moreno Coloca um Jansen pra marcar o Marcelo Moreno Que tem corpo, pelo menos, pra tombar com o Marcelo Moreno O Marlon, além de ser lento, não tem corpo pra disputar bola com o Marcelo Moreno Já tô adiantando aqui pra você Já tô, pelo menos, dando a minha opinião Dando o meu prognóstico aqui Se entrar com o Marcelo Moreno nesse time Na verdade, você não deve nem entrar com o Marlon amanhã de zagueiro Tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre o time do Rema aí E amanhã, cara, a gente não tem outra saída A não ser apoiar o nosso time Eu espero que amanhã a gente consiga Pelo menos um empate, cara Sinceramente, eu vou dar minha opinião aqui Sinceramente, eu não acho que o empate é um resultado ruim Não acho Por quê? Ah, Weni, mas por quê? Nós temos três jogos em casa Ainda, restantes na competição Nós vamos enfrentar Londrina E Confiança em casa É obrigação do Rema vencer essas duas partidas E depois nós vamos enfrentar também o Goiás Tá? É óbvio que o Confiança é na última rodada O Goiás é no meio dela ali Mas também a gente enfrenta Vasco fora A gente pode conseguir, quem sabe, um empate contra o Vasco Operar o fórum, um confronto direto Que eu não vejo também, assim, tão ruim pra gente Entendeu? Então, e o CSA tá bem fora Então, a gente não pode perder pontos em casa De três jogos que nos restam em casa Temos que vencer dois Se empatarmos amanhã contra o Cruzeiro E vencer os dois Esses dois confrontos que eu citei aqui em casa A gente escapa do rebaixamento Mas quanto mais antes, melhor, né? Quanto antes, melhor Amanhã o time do Rema que entra em campo é o seguinte, tá? Thiago Coelho, Thiago Wendes, Rafael Jansen Marlon ou Romércio? Eu espero que seja o Romércio, tá? Não sei se o Conceição vai dar continuidade aos três atacantes Na frente ali, Neto Pessoa e Vitor Andrade Deixa aqui a sua opinião, quero saber a sua opinião Sobre a melhor equipe do Remo pra amanhã, tá? Quem sabe não pode ter uma novidade no meio-campo ali Quem sabe a gente não pode ver Um Paulinho Curuá entrando no segundo tempo Ou Conceição ser ousado e colocar o Curuá no time titular Que eu acho difícil O Ronald pode fazer a lateral esquerda também Mas eu não acho, assim, proveitoso usar o Ronald na esquerda Eu acho que ele como atacante rende mais Até porque é a posição de origem dele, tá bom? E pessoal, o jogo Vocês sabem que é quinta-feira amanhã Cobertura total do legado, tá? A live aquecimento Live intervalo Live pós-jogo E também o vídeo com as notas lá Tá? Vai ser no Independência o jogo Perdão fazer que era no Mineirão Mas o jogo vai ser no Independência O local do jogo Às 21h30 Tá? O árbitro é o Douglas Schwengber, né? Do Rio Grande do Sul E os dois assistentes dele também são do Rio Grande do Sul, tá? É o Leíson Peng É só um nome difícil, cara E o Lúcio B. Eldesford Isso mesmo, tá? Os dois são do Rio Grande do Sul O quarto árbitro é o Vandesu Alves Minas Gerais É de prática Quando joga no Pará também O quarto árbitro Geralmente é do Estado O VAR É o Rodrigo Nunes Do Rio de Janeiro E o auxiliar dele É o Joe Carvalho Também do Rio de Janeiro, tá? Essa arbitragem aí Responsável Por apitar esse jogo Bem, pessoal Antes da gente encerrar o vídeo Eu quero falar aqui Sobre uma informação Que surgiu aí Uma possível Vinda do Rildo Para o Clube do Remo Me mandaram aí Não foi só uma pessoa, tá? Me mandaram aí No Legado No Instagram do Legado A informação de que O Clube do Remo Estaria negociando com o Rildo E que já estaria palavrado Até para o Rildo Assinar com o Remo Em 2022 Eu procurei Me informei também Procurei Essa reportagem Não tem essa reportagem, tá? Essa reportagem não tem Pelo menos até então Não tem essa reportagem Não sei se os caras Se adiantaram, né? Do GE Tá no GE, tá? Procura lá Rildo no Remo Você não vai achar Pelo menos eu não achei Mas se você achar aqui Deixa aqui o link Para mim Eu quero acompanhar Também essa reportagem Perguntei também As pessoas que eu conheço Que estão lá no Remo Disseram para mim Que desconhecem Qualquer informação Porém Já tinham soprado Para mim antes A situação do Rildo E que é um jogador Que interessa A diretoria do Remo Para o ano que vem Contatos Não sei se existiram Mas O nome do Rildo Já foi ventilado Lá no Bairro E não sim E é um jogador Que eu acho interessante Ainda não está tão velho Assim Acho que tem 32 anos O Rildo É um jogador Com passagens Para clubes importantes E eu não vejo ele Assim como esse jogador Não aproveitava Eu acho que dá Para aproveitar o Rildo Mas eu quero que você Dê a sua opinião Que você deixe aqui O seu comentário A respeito do Rildo O que você acha Do Rildo Ex-rival Que acabou de recidir Com o Pai Sandu Não vai jogar Mas no Pai Sandu Justamente Pela questão da invasão Ele não se sente seguro Aqui no Pará Eu acharia bem estranho O Rildo voltar Depois do que aconteceu Ele não se sentir seguro Voltar Eu acharia bem estranho Porém A gente sabe Que o futebol Uma caixinha de surpresas E o jogador Às vezes aparece aqui A gente vê Que alguns jogadores O próprio show É um exemplo recente Disso Estava no rival Pulou o muro E veio para o Baianão Então a gente espera Também que o Rildo Quem sabe Eu não seria contra A contratação do Rildo Já estou dando Minha opinião Que não seria contra Mas eu quero saber Sua opinião Você é contra Ou a favor A contratação do Rildo Atacantes Ex-rival Que acabou de deixar O Pai Sandu Aí O Pai Sandu Que está virtualmente Eliminado Da disputa Pelo acesso Mas a gente vai ficar De olho nessa situação Do Rildo Qualquer informação nova Não se preocupe Eu trarei aqui No legado para vocês Vocês também podem Acompanhar os outros canais Com certeza Se tiverem também Qualquer informação A respeito Eles vão trazer para vocês Então é isso meus amigos Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau